Música Bem, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, através do Instituto Anísio Teixeira, tem desenvolvido nessa etapa, em 2019, o primeiro ciclo de formação continuada, que tem como público-alvo, justamente, os gestores escolares e coordenadores pedagógicos. O foco dessa formação está na gestão da aprendizagem, então, gestão dos resultados dos estudantes e na formação continuada dos educadores. Então, esse ciclo alimenta as funções, rotinas e práticas profissionais do gestor e do coordenador, que, por sua vez, seguem fazendo a formação dos professores no contexto escolar. Isso fortalece os espaços das ACs, a relação com os professores e dos professores com os estudantes, através de propostas de sequências didáticas e atividades diferenciadas com os estudantes, promovendo, assim, uma rede de educadores e educadoras, na perspectiva do trabalho colaborativo, cooperativo, fortalecendo os diversos territórios que compõem o nosso Estado. Bem, nós fazemos um trabalho permanente de uma escuta sensível junto a educadores, e aqui educadores entendam também como os diretores e os coordenadores pedagógicos, que estão por toda a nossa Bahia. Então, a todo momento, o IAT está tendo esse cuidado de acessar nas escolas aquilo que precisa ser potencializado. Então, nós pegamos esse conhecimento, entendemos ele como um objeto didático e pensamos caminhos para poder potencializar essas fragilidades dentro dessa escola. Mas também, no lugar de coordenadora pedagógica, hoje, de uma escola do Estado da Bahia, eu posso dizer, de todo esse processo, que nós estamos conseguindo alavancar os nossos índices educacionais. Alavancar índices educacionais me diz também de alavancar aprendizagens. Não estamos, assim, presos a números, mas presos a uma condição, pensando também numa condição de dar dignidade ao sujeito, de dar dignidade aos nossos estudantes. Então, todo esse processo formativo tem sido um mote de potencialização, de qualificação do trabalho dos diretores escolares, dos coordenadores pedagógicos, pensando também nas dimensões da escola e acessando conhecimentos que já estão disponíveis dentro das nossas unidades escolares, mas que precisavam ter um olhar que ressignificasse essa atuação para que eles pudessem converger em aprendizagens significativas. Legenda Adriana Zanotto